Atenção gente boa, não jude nem generalize, mas ajude a colha e a vaginese É um baita preconceito de quem acha, de todo carioca é malandrão De todo mineiro é traiçoeiro, de todo gaúcho é um fresco valentão Também é preconceito de quem acha, de todo sertanejo é cangaceiro Que só tem que agonçula no Pará e que todo maiano e maranhense é feiticeiro Chega a gente generalizar, na face da terra, em qualquer lugar Veja que ainda existe muita gente boa, e que depende muito de cada pessoa Veja que ainda existe muita gente boa, e que depende muito de cada pessoa É um erro, é também um preconceito, achar que todo político é ladrão Que todo negro pobre é suspeito, que todo pastor protestante é charlatão É falta de respeito de quem acha, que todo padre é bravo e exigente Que todo empresário é mão de vaca, que sogra só é boa quando manda um bom presente Chega a gente generalizar, na face da terra, em qualquer lugar Veja que ainda existe muita gente boa, e que depende muito de cada pessoa Veja que ainda existe muita gente boa, e que depende muito de cada pessoa Veja que ainda existe muita gente boa, e que depende muito de cada pessoa